E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês porque há um tempo atrás eu gravei Letroca com alguns parceiros aqui do Controle 2 da BBTV, mas aí eu falei que eu ia trazer mais e eu não trouxe. Dessa vez a gente tá de volta pra jogar Letroca de novo com o Calango e também com o Luba, que se diz o rei desse treco. Então, sim. Vamos lá, todo mundo sabe como é que joga. Não, que queijo, velho, não tem nem queijo nesse treco aí. Olá, alô, alô, caramba, alô, vamos chamar desse treco. É jaula, não, 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 é um V, é um I. Esquece, meu Deus, esquece, vai, ajuda. A gente precisa de um com seis letras pra passar pra próxima fase. AOL, será que vai? AOL, não vale, já, já voli, já voli, valo, vila, 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 boa. Vila do Chaves, yes. Valo também vai, certeza. Valo vai? Acho que vai. Você tá inventando isso, funcionou, funcionou. Loa vai também, eu tenho certeza. Loa vai. Nossa, cara, eu sou muito bom. Seis letras, Calango. Eu tô reto, 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 reto. Loja. Mas precisa com seis, não, mas precisa com seis pra passar pra próxima, não adianta nada. Errou, tamo lascado, perdemos, desculpa aí. Calma, calma, Fé, falta 47 segundos ainda. Lavou, gilavou, bora. Peraí, deixa eu girar, deixa eu girar. Girei. É, gira, gira porque o cérebro pensa melhor. Javali. Ah, não. Jovali, droga. Tenta jovali, cara, porque esse jogo tem palavras muito estranhas. Jovali. Não, não é jovali. Livajo. Livajo. Não vou perder, véi, não vou perder. Ai, caralho. A gente tá na primeira. Cara, a gente tá pensando em três pessoas, é sério isso? Não, 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 peraí, deve ser uma palavra muito fácil, véi. A gente vai se matar se a gente não acertar essa. Já. Ai. Jovial. Nossa. Ah, não. Eu nem sabia nunca isso aí, é palavra complicada pra minha cabeça. Cara, a gente tem que lavar a nossa honra, véi. A gente tem que lavar a nossa honra, vambora. Vamo lá. Com sete letras agora, qual que é? Terceira. Terceira não existe, véi. Terceiria. Não, não dá. Teia. Teia, boa. Nós precisamos de sete letras. Ar. Não, não dá. Ariete. Putz grilho, eu assisti a Chaves, véi. Obrigado. É Ariete. É aquele negócio que usar pra derrubar a porta de castelo. Acabou. Vai ter um problema. A Nilce veio ajudar aqui. Ela se confadeceu da gente. Sete letras, Nilce. Mexe num negocinho. Ela tá mandando girar. Girei. Gira, gira que o cérebro funciona. Receita. Receita. Não, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Passamos na fase. Recitar. Recitar. Não, não tem. Recita. Ah, recita. Recita, que que é? Não passa a minha ideia. Pronto. Cite e come, galera. Não. Ita, ira, era. A gente é muito ruim. Mas a gente acertou a receita pra próxima fase. Começar, tá valendo. Vambora. Vocês viram ali que tinha acre? O acre não existe, véi. Tá errado. Vamos lá, sete letras, cara. Me ajuda aí. Que que é, gente? Não, não. Que que é isso? Eu vou girar, eu vou girar que eu não sei. Eu vou girar porque tá complicado. Feto. 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 Feto tem. Começamos com o feto. Parabéns, véi. Festeio. Não dá? Festeio assim? Não, quase. Não, se fosse. Esfeto. A Nilce tá falando es-feto. Es-feto? Nilce, você tá inventando palavras. Você tá atrapalhando a gente, Nilce. Eu não sei, cara. Tem efeito. Efeito, boa. Nilce. Efeitos. Efeitos. Efeitos, vai. Efeitos. Obrigado, Nilce. Que mais? Vamos lá, gente. Passando pra próxima. Pera aí. Tof, caramba. Oh, Tof existe. Yeah. Jogo que tem Acre, tem Tof. Ah, sim. Faz todo sentido. Ah! Que? Quebrei uma carteirinha aqui no meu dedo. Só que você tivesse tido a ideia, cara. Como é que vocês esqueceram esteio? Como é que vocês esqueceram o Sieto? Verdade. Vamos lá. Não, passamos pra próxima. Efeitos, muito obrigado. É o que tá valendo. Tchau, vai. Teu, tua. Teu, tua. Não, a gente precisa com sete letras pra passar pra próxima. Quase. Queso. Queso, tudo bem, cara. Não existe queso. Que que é, gente? Quetosa, será? Tem que mudar as letras aí. Quetosa. Quetosa. Meu pet foi no pet shop. Quetosa. Entendeu? Entendeu? Entendeu, cara? Quetosa. Põe tosa já, aproveita. Tosa. Sete letras, vai. Sete letras. Tem um minuto. Vou girar de novo. Vai. E aí, unsão juntos. Nilce, ajuda aqui, Nilce. Temos 30 segundos, Nilce. Gira, gira, gira. Gira, girei. Girando, girando. É certo, não. Droga, ferrou. Não sei. Tô... Questão, questão, questão. Questão, 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 yeah! Meu Deus, o irmão! Caramba, nossa, caramba, velho. Vamos lá, começo. Cinco letras. Fardo. Fedor. Mexe, mexe, mexe. Tô mexendo. Do feire, não. Fe... Ferido, caramba! Eu sou o mestre desse jogo. Alguém me segura. Yes! Obrigado. Esse foi fácil. Não, fácil não. Só que quando eu acerto é fácil, tá? Obrigado, é. Não, agora eu tô em peso. Agora é com vocês aí. Eu acertei maior. É... É, tá fácil, né? Acabou. Acabou. Fior de... Ah, eu ia acertar, nunca. Se fosse essa, não ia nunca. Mas a gente passou para a próxima. Vamos lá. Preciso de uma com seis letras. Lemudo. Lemudo? Isso é uma palavra? Lemudo. Mas modo é. O que você falou, Nilce? Modelo. Ah, droga, Nilce. Nilce, você matou, Nilce. Tirando o nosso mérito, Nilce. A gente ia chegar lá sozinho, tá? Molde. Sensacional, cara. Lemo. Lemo. Lemo, acho que não existe, cara. Eu também acho. Domo. Nó. Alguém me segura. Domo. Próxima fase. A gente acertou. A gente tem esse direito. O que é isso? Do Vaquim. Do Vaquim? A gente está jogando Skyrim agora. Eu acho que dessa a gente não passa não, velho. Acho que é o fim. Mexe as palavras. Esse é impossível, velho. Nossa, como assim? Rica. Pronto. Rica. Rica é uma palavra. Rica é uma palavra. Eu sou rica. Eu não sei, velho. Ida. Dravei total aqui. Ida. Pronto, a Ida. Agora a gente tem que pegar uma com sete. Dica. 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 Boa. Mas a gente não tem uma com sete. A gente não passa para a próxima assim, uma com sete. Ai, Jesus Cristo amado, Senhor do céu. Eu não sei, velho. Trinta segundos. Sir Duny. Não sei, velho. Não vou perder. Eu não acredito. Ah, ah. Mexe as duas letras. 16 segundos. 16 segundos. Mexe mais. Mexe mais. Cacaridina diria. Não. Não. Indica. Mas é burro, velho. Mas é burro, Brasil. Desculpa, Brasil. Mas é burro. Eu acho que a gente perdeu. Isso é uma suspeita que eu estou tendo. Mas então é isso, galera. 1.205 pontos aí para vocês. Vê se vocês conseguem fazer mais que isso. Foi um fracasso. Eu queria agradecer a presença aqui do Calango e do Luba. Vocês pediram da última vez para a gente fazer um treco de novo aqui. Então está aqui. Promessa cumprida. Se você curtiu, quiser ver mais vídeos desse tipo aqui com convidados no canal, deixa o seu joinha aí embaixo. Faça isso porque é muito importante. O link para o canal dos dois, se você não conhece ainda, você provavelmente conhece, mas enfim, está aí na descrição. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu queria dizer que as coisas ditas sempre serão ditas por aqueles que gostam de dizer as coisas. Foi profundo isso, cara. Eu queria dizer que não importa o que a gente diga, a Nilce sempre vai saber as palavras. É verdade, cara. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Galera, se inscrevam aqui no Controle 2. Tchau.